Carro Mendes agora aqui em Joinville porque eu estou na Casa das Máquinas que atende todo o Brasil com as motocicletas mais incríveis. Aqui você vai encontrar os veículos mais fantásticos, afinal de contas a Casa das Máquinas só tem máquina. Olha só a primeira oferta, eu dei para você aqui na Casa das Máquinas esta Harley Davidson é uma Soft Eagle Breakout 2019 com apenas 231 quilômetros rodados, baixíssima quilometragem, 1868 cilindradas, é uma máquina maravilhosa. O ano é 2019 por R$ 71.900, eu disse R$ 71.900, só R$ 71.900, agora olha só, esta Yamaha é uma XJ6F 2015 por R$ 27.900, apenas R$ 27.900, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela este WhatsApp porque a Casa das Máquinas atende todo o Brasil com as máquinas mais incríveis. Agora olha só, esta Drive Tiger é uma Explorer 2015, esta tem controle de tração, fregues ABS, piloto automático e muitos acessórios. Esta na promoção por R$ 43.900, eu disse R$ 43.900, agora olha só este veículo que nós preparamos para você, é um Camaro. Este é um 6.2 SS V8, Camaro automático 2011 por R$ 124.900, apenas R$ 124.900, agora para fechar as ofertas da Casa das Máquinas, nós preparamos para você esta EcoSport 2.0 é uma Titanium, esta é uma PowerShift 2017 por R$ 69.900, só R$ 69.900, gostou? Então manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela este WhatsApp e entre em contato agora com a equipe de vendas da Casa das Máquinas que tem as ofertas mais incríveis esperando por você.